Então, continuando, vamos voltar ao nosso código, fazer o nosso footer, duplicando e fechando, roda e da página. E com isso concluímos o nosso HTML de exemplo. Certo, eu vou pressionar F5 e noto que todo o conteúdo está aqui. Ele não ficou nessa formatação porque falta a página de estilo. Eu vou implementar a página de estilo na nossa próxima aula, nesse mesmo módulo ainda, para que vocês tenham uma visão básica, mais funcional, de toda a nossa programação. De uma estrutura básica, de um comportamento básico de uma página. Note que nesse exemplo você usou Session, quantas vezes você precisou. No caso, usamos duas vezes. Usamos Header duas vezes, porque ele é usado para identificar cabeçalho de sessões. Artigo é uma sessão, é um tipo de sessão. Usamos o Assigned, que é uma tag utilizada para identificar conteúdo de um artigo, ou de uma sessão, ou de uma sessão, ou da página em si. Usamos a sessão para dividir uma sessão de conteúdo. O artigo, poderíamos usar, por que não, Session aqui. Mas não é uma lógica, não é uma coerência. Então, vamos usar Session sempre quando for sessão e artigo quando for um tópico em si. Vamos identificar muito bem o que é quando usar artigo. Nos exemplos nossos, vamos usar vários exemplos onde o artigo é usado para delimitar até a imagem. Porque essa imagem é um tópico à parte. Vamos identificar tópicos. Header, parágrafo, que é usado para dar Enter. Vamos duplicar aqui, opcionar F5. Nosso exemplo, F5. Nota que ficaram, ó, dois artigos com um espaçamento maior. Se eu usar uma tag de normal, vamos fazer três no caso, né? Vamos usar apenas o texto sem nada. O que vai acontecer aqui? As duas linhas subsequentes vão ficar na mesma linha, na verdade. F5. Notem que o texto ficou na mesma linha. Certo? Não há diferenciação. Vou usar uma tag de quebra de linha. É o BR. Em HTML5, não se usa mais fechar a tag BR. É uma tag que não tem contêiner. Então, ela é simplesmente colocada dessa forma. Salvei, pressionei F5. Notem que houve uma quebra de linha aqui. Certo? Essa rodapé do artigo, ela ficou na mesma linha do que a linha artigo. Porque aqui eu estou usando, eu usei fora do P, né? Vou voltar ao que estava, você vai entender que ela ficou na linha de baixo. Artigo, rodapé. Certo? A separação aqui é feita por CSS. Então, não se preocupe com isso. Notem que o cabeçalho está aqui. O conteúdo está aqui. Certo? Relacionado ao cabeçalho. Ah, o conteúdo relacionado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para explicar o nosso contexto aqui. Conteúdo relacionado. Está no nosso assigned. Ou seja, esse cara vai ficar preso, flutuando lá do esquerdo. Como fizeram a folha de estilo. Nossa cabeçalho do artigo. Ok? Está aqui. E o nosso artigo em si, como está aqui. Esse é o nosso artigo. Na sequência, temos o rodapé do artigo e a navegação e o rodapé da página. Rodapé do artigo, navegação e o rodapé da página. Vamos visualizar isso aqui melhor no nosso CSS. Certo? Não fiquem decepcionados, porque não obtivemos o resultado esperado nessa parte do curso, nessa aula. Mas é assim mesmo. O foco dessa aula é apenas aprender como programar utilizando a nova semântica de KTML5. Ressalto que em Internet Explorer não vai rodar a nossa página. Vai aparecer uma página parecida com essa página, com esse resultado aqui. Mas não tem o mesmo comportamento. Vocês terão muitas decepções no futuro se fizerem isso pensando no Internet Explorer versão 8. A promessa é que a versão 9 esteja mais familiarizada ao menos com as tags básicas. Ou seja, essas tags que vocês usaram agora. Existe... Vou criar uma aula auxiliar ensinando como instalar o plugin do Chrome no Internet Explorer 8. Existe um plugin que faz com que o Internet Explorer 8 interprete páginas com o HTML5 nas tags básicas. Então, é uma aula básica. Prometo para vocês que vai estar pronta o mais rápido possível. Certo? Então, por enquanto, estamos acordados, estamos concluindo. E pratiquem. Façam desde a nossa primeira aula o HTML básico, ok? Até esse exemplo aqui. Pratiquem bem. Façam essa mesma estrutura aqui várias vezes. Decorem ela. Desculpe. Decorem ela. Ela tem certo toque de caixa. Eu tenho que... Vou fazer uma página. Começo e faço. Isso aqui não tem nada a ver com o conteúdo do cliente. Isso aqui é essencial. Conhecimento essencial. A maioria das páginas que vocês fizerem daqui pra frente vão ter essa estrutura. Ao menos esse mesmo número mínimo de tags de HTML5, ok? Então, por enquanto é só. E vamos aguardar a nossa próxima aula. Ok. Por enquanto é só isso. Até a próxima aula. Tchau.